Nós temos aqui indivíduos aqui da nossa região que cometiam crimes, não só aqui, mas também lá no estado do Amazonas. E esses reclusos, eles ao fugirem vão tentar retornar aqui para a nossa região. Com certeza, nós temos algumas informações nesse sentido. Mas estamos prontos aqui, estamos preparados, estamos trocando informações de inteligência com as polícias do estado do Amazonas. Também circunvizinhas ali que tem informações precisas de onde eles poderiam estar fugindo, para os locais que eles escolheriam para as suas fugas. Então, não só a polícia do Amazonas fazendo um trabalho também muito grande, cercando os locais onde eles possam passar, como também nós aqui estamos trocando informações. Se porventura eles aparecerem aqui na nossa região, eles possam ser presos, recambiados novamente para o estado do Amazonas para cumprir as suas penas. Nós temos algumas informações precisas e importantes que podem nos levar à captura desses indivíduos. Seja quem for, até mesmo os irmãos Lota, um deles, o Rafael, chegou a fugir também, aproveitando aquela situação que ocorreu lá no presídio, lá em Manaus. Então, estamos investigando, estamos levantando. É informação, é inteligência. Não adianta agora trabalharmos de outro jeito. Tem que ser com inteligência, com troca de informações, com campana, com investigação. Então, para aí sim, conseguimos fazer as prisões desses indivíduos, que eles possam retornar ao estado do Amazonas para pagar as suas penas. Isso pode ocorrer, você vê que são penitenciárias, que recebem muitos presos, e principalmente a criminalidade, essas facções que se criam. E aí sim, você vê que estão comentando que duas facções, elas tiveram um desentendimento e uma começou a atacar a outra. Isso pode ocorrer, realmente, em qualquer outro local. O importante é que o estado tem que dar resposta, tem que tirar os líderes, tem que transferi-los para presídios federais, tem que realmente abafar esse movimento, transferindo, transferindo, tirando, principalmente as lideranças. E isso eu acredito que o estado do Amazonas está fazendo, para realmente poder conter essas rebeliões que ocorrem. Mas, como eu te digo, realmente isso aí pode ocorrer em qualquer local. Mas são ações que podem prevenir fatos, como ocorreu lá no estado do Amazonas. Mas, como eu te falei, isso realmente pode ocorrer, agora o estado tem que estar pronto para agir. E aqui na nossa região, nós estamos aqui preparados para investigar, para trocar, troca de informações, para fazer prisões, para recambiar de novo esse indivíduo para o estado do Amazonas. Então, as ações que estão sendo feitas, realmente, essas ações estão sendo cumpridas. Estamos aqui com troca de informações importantes, informações que estão vindo do estado do Amazonas. Então, isso é bom, porque aqui nós vamos ficar refém de indivíduos que fugiram do estado do Amazonas. E também, é importante também, quando a gente coloca a situação, é recebermos informações da população. Se a população, alguém desconfia de um indivíduo que chegou recentemente, um indivíduo que possa ser um desses aí, pode informar aqui a polícia. A polícia vai checar. Ninguém vai chegar fazendo as arbitrariedades. Vamos checar primeiro as informações, sabemos realmente se esse indivíduo é um daqueles foragidos. E se for, será preso e recambiado para lá.